Olá, boa tarde. Petrobras anuncia nova redução no preço médio da venda da gasolina para distribuidoras. Atividade econômica no país tem alta de 0,69% em junho. Está no ar, o JP Agora. A Petrobras anuncia hoje a redução de 4,85% do preço médio de venda da gasolina para distribuidoras. E esse novo valor já vale a partir de amanhã. Quem traz as informações é a repórter Ellen Vilela. Boa tarde, Ellen. Oi, Alexandre. Uma boa tarde para você. Boa tarde a todos. O valor cobrado, Alexandre, nas refinarias, o preço do litro, ele passará de R$ 3,71 para R$ 3,53. Isso corresponde a uma queda de R$ 0,18. O anúncio foi feito é o terceiro em menos de um mês. Viu, Alexandre? Uma boa notícia para o motorista, viu? Com essas reduções expressivas e sucessivas, o valor cobrado pelo litro do combustível nas distribuidoras caiu 13,05%, o que equivale a R$ 0,53. Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor vai passar de R$ 2,70 em média para R$ 2,57 a cada litro vendido na bomba. De acordo com a estatal, a redução acompanha a evolução dos preços de referência e a coerência, e é coerente, aliás, com a prática de preços da Petrobras, que busquem o equilíbrio dos seus preços com o mercado global. Agora a gente espera acompanhar tudo isso a partir de amanhã, Alexandre, para saber se os motoristas e motociclistas vão perceber já esse aumento a partir desta terça-feira. É com você. Vamos esperar, tomara que sim. A Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela de agosto do Auxílio Brasil aos beneficiários com número de inscrição social de final 5. Essa é a primeira parcela com valor de R$ 600,00 que vigorará até dezembro. Houve a inclusão de mais de 2 milhões de famílias no Auxílio Brasil. Com isso, o total de beneficiários atendidos pelo programa sobe para 20 milhões a partir deste mês. O beneficiário poderá consultar informações em dois aplicativos. Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais no banco. O auxílio GAS também será pago hoje às famílias inscritas no Cadastro Único, com valor de R$ 110,00 neste mês. A atividade econômica brasileira registrou alta de 0,69% em junho, na comparação com maio, de acordo com dados divulgados hoje pelo Banco Central. As informações com Marielle Moura. Boa tarde, Marielle. Boa tarde, Leal. Boa tarde a todos que acompanham o JP Agora. O dado desconsidera a diferença durante feriados e também durante as oscilações da atividade econômica durante datas sazionais. Esse aumento, Leal, foi divulgado após dois meses consecutivos de recuo. No acumulado do ano, o índice de atividade econômica do Banco Central, o IBC-BR, acumula alta de 2,24% na comparação com junho do ano passado. O indicador apresentou crescimento de 3,9%. Esse índice é uma forma de avaliar a evolução da atividade econômica brasileira e ajudar o Banco Central a tomar decisões sobre a taxa básica de juros. A Selic, que foi definida atualmente em 13,75% ao ano. O indicador incorpora informações sobre o nível da atividade dos três setores da economia, o da indústria, o do comércio e serviços e o da agropecuária, além do volume de impostos. Leal? Muito obrigado, Marielle. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou a base de cálculo para a distribuição do tempo no horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. O tempo é calculado conforme a representatividade dos partidos políticos na Câmara dos Deputados. A propaganda eleitoral do primeiro turno começa no dia 26 de agosto e vai até 29 de setembro. Conforme a lei eleitoral, 90% do tempo de propaganda são distribuídos proporcionalmente e pelo número de deputados. O restante é dividido igualitariamente, de acordo com a tabela. O JP Agora fica por aqui. Eu te vejo às 7h20 no Jornal Paranaíba. Tchau. Tchau.